Boa tarde a todos. Hoje estamos de volta às nossas rodas de conversa Ciência, Saberes e Fazeres, uma iniciativa do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentado, um órgão ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Rosana Mazzoni, que é especialista em peixes e vai nos contar um pouco sobre os peixes de liarfo também é peixe. A professora Rosana Mazzoni, vou aqui abrir o papiro para falar um pouquinho do currículo dela, quando eu crescer quero ser igual. Ela é mestre em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é hoje em dia professora da UERJ, na categoria titular, é pró-cientista, está ligada ao Departamento de Ecologia da UERJ, onde ela, desde 1995, faz as suas pesquisas e também orienta em todos os níveis, ou seja, na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Ela é pesquisadora do CNPq, atualmente com a bolsa da categoria 1D, desde 1999, e também é cientista do nosso Estado, pela FAPERJ. É líder do grupo de pesquisa Ecologia de Peixe de Riacho do CNPq. Ela já coordenou várias comissões da pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, o nosso curso de pós-graduação, cuja sigla é PPG-EE, e estando ligada a esse curso desde 2004, sendo coordenadora em diversos períodos. Inclusive, ela foi responsável pela implantação do curso, a comissão que trabalhou na implantação desse curso. Ela desenvolve trabalhos ligados aos gastos costeiros da Mata Atlântica, abordando questões de longo prazo sobre as estabilidades das comunidades de peixe, os seus padrões, a sua área de vida, ou seja, diversos aspectos da história de vida de peixes de riachos. Ela trabalha em colaboração com outros pesquisadores do Departamento de Ecologia, tanto da UERJ quanto da UFRJ, e também com o Museu de Ciências Naturais de Madrid, na Espanha, inclusive onde ela está neste momento, fazendo um estágio de pós-doutorado através da CAPES, um programa chamado CAPESprint. Está trabalhando lá no Museu de Ciências Naturais. Professora Rosana, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Agradecemos imensamente a disponibilidade do seu tempo para nos falar um pouquinho sobre os peixes de riachos da Mata Atlântica. Peixe de riachos também é peixe. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos que estão aqui para assistir essa rápida palestra. Eu agradeço essa introdução tão chique e agradeço a oportunidade de poder estar aqui e mostrar um pouquinho do que é o meu trabalho na Ilha Grande, no SEADES. Bem, então, para começar, eu queria um pouco explicar o porquê desse título, peixe de riacho também é peixe. Por que isso? Na verdade, isso vem de uma observação que eu fiz, que eu faço sempre, de que sempre que a gente chega num riacho para trabalhar e que encontra o pessoal do local, o pessoal da área, a gente pergunta assim, tem peixe nesse rio? E as pessoas dizem, não, não tem peixe nesse rio. E aí, basta a gente botar uma peneira, um pulsar, que a gente vê que está cheio de peixe aí. E aí, então, eu sempre me perguntava, por que isso? E, após muito me perguntar, eu percebi o seguinte, olha só qual é o grande problema. Essas figuras, essas fotos que estão aí, são de peixes que são considerados peixes de verdade. São peixes grandes, são peixes que, enfim, não cabem em uma das mãos, cabem carregados no pescoço, e são peixes realmente notáveis em termos de tamanho. Enquanto os peixes de riacho, eles são peixes como esses que tem aí nas duas fotos ao lado. São tão pequeninos que mal cabem na mão e sobra, na verdade. Então, essa é a primeira grande questão que envolve a questão dos peixes de riacho. Esses peixes grandes, que são normalmente peixes malinhos ou peixes de grandes rios, de grandes bacias, são peixes que têm toda uma importância, um papel importante na economia, no sustento de famílias e nas questões econômicas de uma maneira geral. E esses peixes pequenininhos, eles não têm esse tipo de importância. Mas, se a gente for mais fundo e tentar entender um pouquinho como funciona a vida desses peixes, a gente percebe que eles têm, sim, muita importância. Eles têm uma importância bastante diferente daquela dos peixes que têm seu papel econômico. Eles têm... A principal importância desses peixes é no seu papel diante dos serviços ecossistêmicos. Então, peixes de riacho pequenos como esses, eles têm importância em carregar a produção de um lado ao outro do riacho, pegar as áreas de cabeceira e conectar essas áreas de cabeceira com as áreas baixas dos riachos. Eles têm importância dentro de um elo trófico que une a floresta e os rios. Então, eles têm esse papel que supera a questão econômica e passa por outras vias que não deixam de ser tão importantes quanto. E uma coisa notável, no caso dos peixinhos de riacho da Mata Atlântica, é que eles carregam uma história evolutiva enorme. Eles carregam uma história evolutiva de milhares de centenas de anos em que se pode, através deles, muitas vezes, se explicar padrões de distribuição e de abundância. Então, deixa eu passar aqui. O que eu quero aqui apresentar para vocês é a nossa lista de espécies. Acho que, na hora de produzir o PDF, cortou um pouco uma espécie aqui de baixo, se não me engano. Mas, enfim, eu apresento aqui as espécies de água doce da Ilha Grande. Notar, como está aí ao lado de cada um dos nomes, esses peixinhos não ultrapassam sete ou oito centímetros de tamanho. São todas espécies bem pequenas e, na verdade, muitas vezes pouco percebidas pela população local. Então, em termos de espécies nativas de água doce, a gente tem essas espécies que estão aí, que são oito espécies. A gente tem duas espécies que a gente chama de espécies invasoras de água doce. Na verdade, são espécies das áreas de estuário e que invadem as águas doces, migram para as áreas altas do rio. Então, são espécies que têm tolerância tanto à salinidade do estuário como às baixas salinidades dos riachos em áreas mais altas e de cabeceira. E aqui temos uma espécie que é uma espécie exótica de água doce. É uma espécie que não é nativa da região, mas que se encontra em uma série de riachos que a gente... Enfim, na própria ilha grande e em outros ambientes, conforme a gente vai ver mais à frente. Bom, a grande questão, como eu disse inicialmente, então, esses peixes são muito pouco percebidos como peixe, principalmente pela população local. E uma das coisas que a gente sempre tenta fazer é trazer essas pessoas para junto, as pessoas que vivem nessas áreas e que efetivamente não reconhecem esses peixes como peixes e mostrar que esses peixes são peixes e têm um papel importante nos ambientes onde eles vivem. Portanto, eles têm que ser cuidados e preservados e conservados. Então, assim, nessa minha apresentação, o que eu vou fazer é um pouco mostrar o que a gente conseguiu juntar de informação ao longo do tempo sobre essas espécies nativas e não nativas também desses viagens. Bom, para falar sobre isso, eu achei importante contar um pouquinho sobre a origem dessas espécies. As espécies que ocorrem atualmente na ilha grande são fruto de uma ligação passada entre o continente e a ilha. Então, essa primeira figura que está aí, ela mostra um pouco um período de muitos anos atrás, na verdade, a última regressão marinha ocorreu há 10 mil anos atrás, em que o continente, que seria representado por essa parte aqui, estava unido a ilha, porque houve uma baixa de... uma descida do nível do mar, uma recua, e com isso ele expõe partes que estariam eventualmente ou inicialmente sob a água. Então, o processo de regressão ele causa isso, é um momento em que o mar ele baixa seu nível. Num momento seguinte, o que acontece? É uma transgressão do mar. Nesse momento, o nível do mar sobe e o mar avança para o continente. então, o que acontece? É que aquele continente que estava unido à ilha, ele se torna isolado dessa área, ele se isola, então a gente passa a ter com isso dois conjuntos separados de ambientes. o que a gente tem é que as espécies que hoje ocorrem na ilha, esse próximo slide, ela é consequência dessa separação do que, na verdade, o que a gente tem hoje na ilha, que seria representado aqui na figura por essa parte, é um som subrepresentante da fauna e flora que ocorria no continente antes que houvesse essa transgressão do mar e que houvesse a separação do continente da ilha. Grosso modo, eu coloquei aqui o que seria em termos de fisionomia vegetal e em termos de número de espécies, a gente pode dizer que o continente adjacente, o continente adjacente à ilha, que é, digamos, é a origem das espécies, onde elas surgem inicialmente, é formada por essas fisionomias que a gente conhece de diferentes tipos de floresta, ombrófila, floresta densa, restinga e mangue, e em termos de número de espécies, a gente tem representados na Mata Atlântica como um todo em torno de 285 espécies de peixe, de riacho. Nos rios adjacentes à ilha, no continente, logo adjacente, a gente encontra riachos com 32 espécies, 40 espécies, 20 espécies. Os remanescentes da ilha são ambientes muito menores e que comportam um conjunto de espécies muito menor. E daí, a gente tem esse número de espécies que eu falei lá na frente e que volto a apresentar aqui, são essas oito espécies, são espécies remanescentes desse conjunto inicial do continente. Então, o que a gente tem hoje na ilha é apenas um subconjunto do que originalmente existia no continente. Bom, a questão, então, é um pouco falar de como é que a gente chegou a esse número de espécies, essas oito espécies de água doce, mas as duas espécies mencionadas, que são as espécies marinhas, estuarinas que invadem as águas doces e uma outra espécie que é a espécie invasor. Como foi que a gente chegou a isso? Então, contando um pouquinho a história da nossa atuação na ilha, eu coloquei algumas figuras que mostram a equipe do Laboratório de Ecologia de Peixe, que é coordenada por mim, e desde 1994 a gente começou a atuar diretamente na Ilha Grande e esses pontinhos que estão aí marcados na ilha são os pontinhos, são as localidades que a gente visitou. Então, a gente tem ao longo da ilha, ao redor de quase toda ela, a gente investigou, levantou 44 localidades nos riachos que drenam todas as vertentes da ilha. para essas amostragens, a gente usava os mais variados tipos de artefatos de pesca, conforme mostra nas fotos as duas meninas com arrastinho, usando arrastinhos, usando peneiras, usando puçais e usando também a pesca elétrica. A pesca elétrica é um artefato de pesca que está devidamente autorizado pelo SEUA, pelos todos os componentes que legalizam e que regulamentam a pesca e a gente usa essa pesca elétrica porque ela facilita bastante, principalmente em lugares como a Ilha Grande, em que o número de indivíduos, mesmo onde há espécies de peixe, é muito baixo. Então, com a pesca elétrica a gente consegue atacar melhor a questão e encontrar espécies que se escondem, que são mais difíceis de serem acessadas pelas artes comuns de pesca. E aqui é uma equipe que foi a responsável por uma grande investida ao longo da ilha nesse outro lado aqui, passando ali do Abraão para as outras vertentes da Ilha Grande. Bom, a grande questão é o que a gente sabe sobre esses peixes. São poucas espécies, são espécies que têm populações muito pequenas. Uma questão bastante curiosa é que a grande parte das espécies, essas oito espécies, elas estão praticamente todas elas na vertente oceânica da Ilha. Então, a gente tem a maioria delas no córrego Andorinha, que está ali na Vila dos Rios, do lado do Seades. Algumas no córrego que a gente chama de Barra Pequena. E algumas espécies também de água doce na área da Parnaioca. Então, o grosso de espécies de água doce estão nessa área do outro lado da ilha, que seria a vertente oceânica. Bom, o que a gente sabe sobre essas espécies? Então, esse aqui, esse slide, ele mostra, na verdade, um recorte de um artigo que foi publicado em que é descrita uma nova espécie de água doce. Não é um produto do nosso laboratório, mas o nosso papel nesse trabalho foi fornecer o exemplar tipo para a descrição da espécie. Então, marcadinha aqui em amarela, não sei se dá para ver bem, a gente tem aqui a localidade de um dos exemplares que compõe os paráticos dessa espécie, ou seja, esse peixe, os exemplares tirados do córrego Andorinha serviram como modelo para que a gente pudesse fazer a descrição dessa nova espécie de poecilídeo, que é um falóceus. Na verdade, essa espécie surge a partir de uma revisão desse grupo de espécies, de um grupo de poecilídeo, que são os falóceros, e é identificado como uma espécie nova nesse conjunto de indivíduos, de espécies desse grupo dos poecilídeos. Então, isso nos causou muita honra ter uma espécie do córrego Andorinha, da Ilha Grande, como fazendo, compondo os parátipos dessa nova espécie. Ainda na questão de descrição de espécies, a gente tem um outro artigo, esse sim, já realizado pelo nosso grupo, em colaboração com colegas da UERJ, do LDD, da Universidade do Porto, e o Laboratório de Ecologia de Peixe. E, basicamente, esse trabalho, ele foi publicado com base em análises moleculares, usando o DNA mitocondrial como marcador. E o que que se tirou, o que se tirou dessa análise, desse estudo, é que há um parentesco muito forte entre os falóceros da Ilha Grande e os falóceros de Paraty e também da Bahia. Então, na verdade, o que se entende, que sugere essas nossas análises é que há um recrutamento dessas espécies a partir de áreas de mata atlântica já do sul da Bahia, vindo até o norte do Rio de Janeiro, passando por Paraty, e que essa e as espécies, e a espécie, na verdade, que hoje ocorre na Ilha Grande, ela é uma é um rélito, são exemplares remanescentes e que tem uma história evolutiva fortemente vinculada ao continente. Isso corroborando aquilo que eu falei no início sobre a questão das transgressões e regressões que caracterizaram as separações do continente e o estabelecimento dessa fauna no formato que a gente tem hoje, atualmente. bom, ainda continuando sobre o que que a gente tem, o que que a gente tem, o que que a gente sabe, né, sobre os riachos da ilha, eu aqui também trouxe um dos artigos produzidos também no nosso laboratório por alunos, né, que eram estudantes que já se foram para, enfim, para a vida por aí, essa pesquisadora especificamente foi a Carla, ela fez, era uma bolsista de iniciação científica e hoje ela é professora na Federal, na Universidade Federal do Ceará. E, bom, esse trabalho a gente fazia, ele tinha como ideia conhecer o, qual era a importância da floresta para a subsistência das espécies que viviam nos riachos, né, então, conforme mostra essa figura aí, a gente, usava bandejas flutuantes e elas eram colocadas em diferentes pontos ao longo do riacho, tá, e se detectavam, com isso a gente conseguia fazer um levantamento, essas bandejas eram deixadas por um tempo específico, normalmente a gente deixava durante 24 horas e depois dessas 24 horas a gente recolhia as bandejas e fazia uma análise do que tinha dentro da bandeja e o que tinha dentro da bandeja representava o que que era o aporte da floresta para o sistema como um todo, né, e basicamente o que a gente percebe é que o principal aporte de nutrientes ele vem da floresta sobre a forma de folhas, flores, restos vegetais, tronquinhos, pedaços de galho, tá, e também uma grande quantidade de artrópidos, basicamente insetos e ácados. Então, essa, o que a gente percebia, a gente fazia essas análises sazonalmente ao longo de um ano, tentando detectar qual era a diferença e qual era o aporte que ocorria no verão e no inverno e o que a gente percebia é que existia uma forte sazonalidade no aporte dessa matéria, orgânica, né, e que, basicamente, na estação seca, a biomassa de todos os itens era muito melhor do que na estação, na estação tubosa. Então, essa foi um dos primeiros trabalhos que a gente realizou lá, para ter um pouco de ideia de como é que funcionava esses sistemas e o que seriam os elementos que poderiam compor a dieta das espécies. na sequência, então, a gente tem esse outro estudo também realizado pela mesma aluna, ela ficou alguns anos no laboratório, fez a iniciação científica, depois fez o mestrado e fez o doutorado e, basicamente, esse trabalho era, tinha como ideia reconhecer o que que era, do que se alimentava uma das espécies mais abundantes do córrego andurinha, que é esse briconaméricos microcéfalos, que é um lambari, na verdade, um lambarizinho que não passa de 7 centímetros de tamanho. Bom, nessas análises, além da gente detectar e investigar o que que os peixes comiam, o que que os lambaris comiam, a gente também tentava ver se havia diferenças entre as estações do ano e entre os jovens e os adultos, se adultos e jovens comiam, comem, né, os mesmos itens ou se eles têm alguma diferença nas suas preferências. Bom, basicamente, o que que a gente detecta, né, a alimentação desses lambaris, ela é fundamentalmente baseada em insetos halóctones, são formas juvenis, autóctones, ou seja, são formas de insetos de dentro do rio e também de insetos de fora do rio, tá, e com diferenças entre os jovens e os adultos. Os jovens, eles basicamente comem insetos halóctones, ou seja, eles ficam mexendo no fundo, buscando no fundo e se alimentando dos insetos que são da, 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 perdão, tô, me, troquei as bolas, na verdade, os jovens, eles têm a dieta baseada predominantemente nos insetos halóctones, que são os insetos que caem na água e que derivam, então eles buscam os itens na coluna d'água, enquanto os adultos, eles também predam, né, na coluna d'água, mas eles têm a principal fonte de alimento, os insetos do substrato, então, na verdade, eles usam os dois segmentos do riacho para se alimentar, há uma diferença entre as estações secas e chuvosas, os peixes, durante a estação seca, como uma consequência da diminuição do, como se diz, dos elementos autóctones, os peixes, eles predam principalmente a matéria halóctone e na estação chuvosa, eles, não há, não houve nenhuma diferença significativa, quer dizer, que eles comem tanto na coluna d'água como no fundo, no substrato do riacho, tá, um detalhe importante é que esse trabalho foi baseado numa localidade fechada, ou seja, uma localidade onde a canópia, onde a floresta, né, ela está intacta, ela está fechada. a gente tem um outro estudo, que eu acho que é o que vem aqui agora, feito para essa mesma espécie, considerando uma localidade aberta, não, na verdade, aqui nesse trabalho, o que que foi que a gente fez? Esse aqui é um outro artigo também publicado pelo laboratório, em que se a gente media a quantidade de aporte da matéria, usando as bandeiras, como mostra a figurinha aqui de cima, e comparava o que havia de aporte, o que havia de disponibilidade de recursos do aporte e do substrato, e comparava o que os peixes comiam. E, na verdade, como para responder uma pergunta muito simples, que é, os peixes, eles selecionam os itens ou eles não selecionam, ou eles comem tudo que tem pela frente? E, na verdade, a gente detectou que eles não comem tudo, preferencialmente, eles não comem tudo que passa pela frente, eles têm algumas, digamos, algumas preferências alimentares, né? Então, os adultos, como mostra aqui, eles têm preferências por homópteras, né? São insetinhos que, na verdade, halóptones, que caem na água, dípteras, largas dípteras, que são as mosquinhas, drosóptilas e algum outro tipo de mosquinhas, e os poliópteros, todos esses aqui, basicamente, insetos halóptones, que são aportados da área externa. E os jovens têm algumas preferências, na verdade, eles comem praticamente as mesmas coisas que os adultos em termos de grupos animais, mas eles exploram mais os itens da coluna d'água e eles têm uma preferência específica por hemíptera, que é um grupo de insetos que a gente simplesmente não encontra nesse caso, nesse estudo, não encontramos na dieta dos adultos. Ainda tratando da dieta do lambari, a gente avaliou nesse trabalho aqui a plasticidade da espécie, ou seja, o quanto a espécie é capaz de alterar a sua dieta em função da disponibilidade de recursos no ambiente. E o que a gente detectou é que não só o que os peixes comem, não só os itens que são ingeridos, mas também a forma como os peixes forrageiam, ou seja, a forma como esse lambari, especificamente o lambari, como ele se alimenta muda bastante em relação ao tipo de ambiente que a gente tem. O que foi feito aqui nesse trabalho foi testar a partir de observações subaquáticas e olhar qual era o tipo de recurso e que maneira o peixe usava esse recurso em diferentes situações. Então, aqui nesse cinza escuro, aqui a gente tem duas, é que essa figura está cortada e não dá para ver o que está ali embaixo aqui do... Diga. Eu acho que a sua tela está com zoom e por isso que ela ficou cortada. Ah, para você está aparecendo, então. Não, agora tirou o zoom. Está ótimo. Ah, com zoom e cortou um pedaço. Agora ficou aqui. Então, beleza. Agora dá para ver. Isso, então, a gente, na verdade, tem duas localidades que está aqui, site 1 e site 2, o sítio 1 e o sítio 2. O sítio 1 é uma localidade aberta, enquanto o sítio 2 é uma localidade fechada. E o que a gente percebe é que o tipo de forrageamento, a forma como o peixe explora o recurso varia de acordo com o tipo de ambiente. Então, nessa localidade que é uma localidade que é a localidade fechada, a gente tem que o peixe, esse cinza escuro funciona da seguinte forma, o peixe avista a presa no fundo, nada bem rápido e vai abocanhando a presa no fundo, no substrato. E depois ele volta a nadar e volta para a coluna d'água. Essa barrinha cinza claro é a quantidade de vezes observadas nessa localidade primeira aqui, a fechada, a aberta e a fechada, a fechada e a aberta, desculpa, em que o peixe, o que ele faz? Ele investiga o que tem na deriva e ele abocanha o recurso especificamente na deriva. Esse cinza meio claro, ele é o exclusivo da área aberta, ou seja, o peixe basicamente ele escava ativamente o substrato, o que está, as algas e micro-organismos que estão pegados no substrato. Isso muda por quê? Essa disponibilidade de recurso do substrato ocorre em uma área aberta porque é onde há a insolação, onde há a formação do perifito, onde todas as algas que compõem essa biota do substrato, principalmente nas pernas, e isso facilita e determina com que haja esse hábito e esse comportamento de forragear raspando o substrato. Então, o que se tira disso, desse trabalho, é que efetivamente os peixes têm uma plasticidade e eles se adequam um pouco à disponibilidade do recurso e isso é muito forte quando a gente compara duas áreas, uma área aberta, onde há insolação e uma área fechada onde não há insolação. Bom, esse outro trabalho que eu apresento aqui, ele fala um pouquinho de aspectos da história de vida desse briconamérico. Vocês devem estar se perguntando por que tanto lambaria, por que tanto briconamérico? Na verdade, daquelas oito espécies que a gente viu lá no início de água doce, de peixe exclusivamente nativos de água doce, o lambaria é a espécie mais abundante na Ilha Grande. Então, ela se prestava a estudos em que a gente precisa pegar o peixe, sacrificar o peixe para poder fazer análises tanto de estômago como de gônadas para ver reprodução. As outras espécies, fora uma outra que é um bagrinho que eu vou apresentar mais para frente um pouco, as outras espécies têm populações muito pequenas. Isso causava, fez com que a gente preferisse trabalhar mais com aspectos de observação e não de tirar os indivíduos e fazer análises que exijam o sacrifício dos indivíduos porque são populações, na verdade, são populações muito pequenas e que não têm uma fonte de retroalimentação. Então, na verdade, se a gente começa a tirar peixe dali, corre-se o risco de se extinguir as espécies locais que já são muito poucas. Então, o grosso do nosso trabalho foram feitos com bricônoméricos e o bagrinho que a gente vai ver mais à frente, mas eles dão uma ideia muito, digamos, muito próxima de qual é o comportamento de como é que funciona a questão da biologia das espécies de peixe nesses sistemas de riacho. Bom, esse trabalho sobre estrutura de história de vida, estrutura, o que a gente tem? A gente detectou o seguinte, para essa espécie de lambari, os peixes não suportam o tamanho, como eu falei inicialmente, dos 7 centímetros. Machos e fêmeas têm estruturas diferentes, onde as fêmeas representadas aqui por essas colunas cinzas, elas alcançam tamanhos maiores que o tamanho dos machos. Então, as fêmeas são maiores que os machos. Isso, normalmente, é muito bem explicado pela questão reprodutiva, como a gente vai ver mais à frente. Deixa eu ver se... mais adiante, a gente vai falar sobre isso. Isso aqui, na verdade, são figuras que mostram a distribuição dos indivíduos adultos, o tamanho dos peixes e o percentual de ocorrência de indivíduos adultos em cada um desses tamanhos que tem aqui. Essa distribuição de tamanho, ela é usada em etiologia para se determinar qual é o tamanho da primeira maturação das espécies. Esse é um elemento superimportante de se conhecer porque ele tem várias questões, várias discussões em torno dessa questão, né? Se o peixe ele vai crescer mais e reproduzir mais tarde ou se ele deixa de crescer e começa a reproduzir mais cedo porque existe uma relação direta entre o alcance da primeira maturação e a parada de crescimento. A partir do momento em que o peixe começa a reproduzir a taxa de crescimento desses peixes é muito pequena. Então, praticamente, passa a quase zero a taxa de crescimento. E existe aí uma questão de compensação, de trade-off, né? Que é quanto maior o peixe maior é o espaço para que ele possa produzir mais ovos e gerar um maior número de filhotes e quanto menor a capacidade de gerar ovos e gerar filhotes. Então, existe sempre uma decisão, né? Entre aspas, das espécies de decidirem se elas vão crescer mais ou crescer menos ou reproduzir antes ou reproduzir depois. Tudo isso tem muito a ver com o tipo de ambiente em que ela vive, as pressões seletivas para quais elas estão expostas e isso varia, mesmo em uma mesma espécie, varia muito de um ambiente para o outro, principalmente por conta das questões das pressões seletivas. Em ambientes onde as pressões são mais fortes, o ideal é que o peixe comece a reproduzir o quanto antes para que ele possa, com isso, aumentar as chances de deixar descendente. Se o ambiente é um ambiente estável, um ambiente mais pacífico, digamos, mais estável, digamos assim, a ideia, o ideal é que se cresça mais e prorrogue o que seria a primeira maturação. No caso aqui, o que a gente tem é que machos e fêmeas, o gráfico de cima é dos machos e o de baixo é das fêmeas, eles começam a reprodução no mesmo tamanho, em torno de 4,5%, 50% da população já está reproduzindo e aos 6,2 cm, por aí, todos os indivíduos da população já são adultos, reprodutivos. Isso, para o ponto de vista da pesca, é uma informação super importante porque é o que determina o tamanho de rede que pode ser usado em determinados ambientes. sabendo que as espécies começam a reproduzir a partir de 6 cm, não pode-se usar uma rede com malha menor que 6 cm, porque isso representaria o quê? Tirar os peixes antes que eles possam pelo menos gerar uma prole completa. Uma outra informação e que a gente percebeu que isso se repete para várias outras espécies da Ilha Grande é o período reprodutivo. O que a gente tem é que esses peixes eles reproduzem basicamente entre julho e fevereiro, mas que é um pico de reprodução. E esse pico de reprodução ocorre nos meses de verão, quando tem maior quantidade de luz solar, mais calor e também as chuvas são mais fortes. Então, o período de chuvas marca o período do pico de reprodução dessas espécies. Mais uma vez, machos e fêmeas mostrando que há uma coincidência do período reprodutivo em que ambos os indivíduos estão, machos e fêmeas estão reprodutivamente ativos. Isso parece ser óbvio, mas não necessariamente. Existem espécies em que há uma defasagem da reprodução das fêmeas e dos machos e parece que eles têm algumas estratégias de acúmulo de gametas para que eles possam ter essa assincronia. Mas, no caso dos riachos da Ilha Grande, as espécies têm uma sincronia bastante marcada entre os machos e as fêmeas. Então, essa aqui é outra espécie, esse aqui é um acentronictis leptus, é um bagrinho. ele é um bagrinho que também não passa de 7 centímetros, 6 centímetros. E o que a gente tem aqui também é um resultado de um trabalho que não está publicado, mas foi um trabalho de iniciação científica que gerou alguns resumos em seminários e congressos. O que a gente vê aqui é que, ao contrário da espécie de lambari, os machos dessa espécie alcançam maiores tamanhos que as fêmeas. Então, em amarelo a gente tem aqui os machos e em laranja são as fêmeas. Ou seja, as fêmeas variaram na área de estudo de 4,5 centímetros a 7,5. Com a média da população em torno de 5,6 centímetros. Enquanto os machos eles variaram também de 4,5, mas foram até 8,5 centímetros. Ou seja, os machos crescem mais do que as fêmeas nessa espécie. Aqui nesse slide é a mesma questão que foi apresentada para o lambari mostrando qual é o tamanho da primeira maturação dessa espécie. Essa figura ficou meio ruim, essa sigmoide aqui tinha que estar mais deslocada para onde está aqui a linha de corte porque na verdade ela teria que estar mais em pé. Acho que na hora de fazer o PDF desconfigurou um pouco mas a ideia aqui é mostrar que o tamanho da primeira maturação dessa espécie para machos como para fêmeas é em torno de 7,5, 7 centímetros. Mais uma vez uma informação importante para que a gente possa com isso manejar os ambientes de forma adequada. essa figura aqui ela mostra a distribuição dos maduros ou seja em reprodução no tempo. A exemplo do que a gente viu lá para o lambari a reprodução dessas espécies ocorre a julho a fevereiro é verdade é de julho a fevereiro com um intervalo aqui nos meses mais frio com um pico também aqui no período de verão de alto de início do verão final da primavera início do verão que seria de setembro outubro coincidindo com o começo da estação de chuvas e com o começo da estação mais quente do ano. uma coisa bastante interessante de se notar é a comparação do que a gente tem de resultados em termos de estratégias biológicas das espécies que ocorrem nesse diácio da Ilha Grande o que a gente tem aqui é que os lambaris um pouco falando daquilo que eu falei lá no início de que o peixe quanto maior ele é maior é o espaço para a fêmea poder produzir ovos só que há um outro componente que é o tamanho dos ovos o tamanho dos ovos ele é relativamente conservador conservado dentro das espécies e o que a gente tem que os lambaris eles têm um tipo de ovo bastante pequeno e que quando eles são liberados eles são ovos flutuantes a desova desse tipo de peixe é o que a gente chama de desova pelágica então essas espécies de desova pelágica elas têm ovos bem pequenos em grandíssima quantidade na verdade na tentativa de maximizar a produção de ovos e maximizar a chance desses ovos sobreviverem em um ambiente que nunca é nem sempre é o mais o mais digamos o mais tranquilo e o mais estável possível ao contrário então a estratégia desses lambaris é produzir uma grande quantidade de pequenos ovos enquanto a estratégia do 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 bagrinho é a estratégia de produzir ovos maiores em menor quantidade porém esses ovos eles são é o que a gente chama de eles são tratados eles são cuidados pelos pais né pelo macho pela fêmea então eles fazem o que a gente chama de cuidado parental os machos as fêmeas colocam os ovos normalmente em ninhos no substrato e esses ovos são cuidados então há todo um investimento não só no tamanho na quantidade de vitelo que é o que a gente vê aqui por conta do tamanho né e também um cuidado dos pais de abraçar esses ovos e cuidar desses ovos maximizando a chance de sobrevivência dos dos jovens o que a gente tem então na verdade são duas estratégias bastante diferentes sempre voltadas para o mesmo objetivo que é maximizar a produção de jovens acho que nesse nesse slide então a ideia um pouco é sintetizar o que que qual é a estratégia de cada uma das espécies e isso a gente consegue com base nesses estudos que eu mostrei aqui anteriormente tá então o que que a gente tem que os lambaris eles têm a desova elevada a fecundidade elevada eles têm pequenos ovos a desova pelágica ou seja a desova onde os ovos e os espermatozoides são colocados na água a fecundidade a fecundação ocorre na coluna da água e eles não têm nenhum tipo de cuidado parental então os ovos são colocados no ambiente e ficam a própria sorte e vão e vão sobreviver na medida do possível essas espécies normalmente são o que a gente chama de espécies migradores são espécies que se movem durante o período de reprodução e normalmente essas espécies se movem para as áreas mais altas do rio e há a ideia de que essa subida ela além de funcionar como ativando algumas algumas questões biológicas do indivíduo ela serve também como uma forma de proteger os ovos porque quanto mais para cima é digamos maior é o tempo desses ovos se transformarem em larvas em peixes que podem nadar antes de serem carregadas para as áreas baixas e para as áreas de estuarinas onde esses bichos não teriam chance de sobreviver porque elas são absolutamente dependentes de água da água doce tá ao contrário os bagrinhos o que a gente tem eles tem a fecundidade reduzida eles tem menor número de ovos são ovos grandes a desova é bentônica então o cuidado em colocar os ovos em um local protegido em que vai ser cuidado há um cuidado com a prole esse é o investimento que os genitores fazem na sua prole ao contrário dos lambaris essas espécies com esse tipo de comportamento elas não migram elas simplesmente buscam lugares mais adequados para reprodução sim a questão que eu mencionei dos migradores ela levanta uma questão muito importante então no caso dos riachos da ilha grande a gente tem duas espécies estuarinas que foi o que eu falei lá na frente que é o eleótris pisone e o auaus tajacica são duas espécies estuarinas e que invadem a água doce ou seja elas sobem os rios num processo de movimento rio acima e o lambari que é uma espécie estritamente de água doce também tem esse comportamento de subir rio acima a gente não conseguiu fechar estudos ainda sobre a questão do movimento do lambari mas algumas algumas análises assim digamos piloto né alguns testes a gente fez marcando peixes a gente detectou que esses peixes eles saem das áreas mais baixas do rio e vão até áreas bastante altas do rio isso porque a gente usa um sistema de marcação através de pintas coloridas de elastômeros coloridos e a gente consegue detectar então o movimento desses bichos sendo marcados em uma localidade e recapturados em outra localidade e o que a gente viu é que os lambaris da ilha grande eles são bichos que realmente sobem o rio bastante tem tudo a ver com aquilo que a gente viu da questão da reprodução do movimento rio acima para a reprodução bom eu vou andar rápido aqui que eu acho que o tempo está ficando curto rapidamente eu queria falar então de uma das espécies de água doce que ocorre na ilha grande que é uma espécie exótica invasora que é o famoso gupe que todo mundo deve conhecer como um peixinho bonito de aquário aqui existem as formas melhoradas e aqui a gente tem um exemplo da forma selvagem então na verdade essas formas melhoradas nada mais é do que uma seleção genética de indivíduos selvagens onde se busca sempre reproduzir os indivíduos que tem a coloração mais forte onde eles são mais mais bonitos e mais mais visíveis bom esse gupe que é a poecília reticulata é uma espécie que não tem ela é originalmente a distribuição original da poecília reticulata do gupe é no norte da América do Sul na área de Trinidad Tobago e noroeste também da América do Sul essa é a área original da espécie sendo que ela foi espalhada pelo mundo pelo planeta inteiro em todos os continentes praticamente a gente hoje tem exemplares populações reprodutivamente ativas ao longo de todo o planeta em todas as áreas do globo bom isso ocorre muito em função deixa deixa eu ver se eu faço esse próximo slide muito em função de que essa espécie ela foi foi introduzida nessas áreas em função de se acreditar que essa espécie ela é uma boa espécie para se controlar insetos principalmente os insetos transmissores dos arboviroses tipo malária não malária não desculpe a dengue e chikungunya e todas essas doenças que são transmitidas pelos mosquitos então a ideia original da introdução da poesia reticulata em praticamente todos os continentes se deu por conta dessa crença de que ela poderia ser um bom controlador das larvas porque ela come as larvas de mosquitos e também por ela ter um interesse na aquariofilia na ilha grande o que a gente percebe e acredita é que a introdução tenha ocorrido pela aquariofilia qual é o problema dessas espécies invasoras exóticas de água doce em ambientes onde elas não são nativas a gente basicamente tem a perda de biodiversidade que elas na verdade elas competem diretamente com as espécies nativas então reduzindo recursos para essas espécies e se sobressaindo em relação a essas espécies tá e com isso homogeneizando muito as comunidades na verdade essa espécie ela entra no sistema ela elimina as espécies nativas e passa a ser praticamente a única isso a gente vê muito forte em algumas localidades da ilha grande onde a gente só registrava a ocorrência da da poesia reticulata tá deixa eu ver se eu tenho aqui uma slide demora um pouco lá tá então na verdade isso aqui é um retrato da 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 distribuição da poesia reticulata então como a gente vê aqui esses pontos pretos todos são pontos onde há a ocorrência de poesia reticulata você vê que ela apesar de ser uma espécie exótica é uma espécie que vem pela introdução humana ela está totalmente disseminada espalhada pela ilha grande inteira tá esses pontos vermelhos são pontos onde não houve registro da poesia reticulata e de nenhuma outra espécie de água doce então o que a gente vê de fato a poesia reticulata ela assim domina a a a a os ambientes apáticos da ilha grande como eu falei os rios na vertente oceânica do lado da 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 vira dos rios e ali na parnaioca são rios que tem algumas essas oito espécies de água doce as demais localidades do outro lado da ilha na área que está mais voltada para o continente praticamente todos os rios são povoados com poesia reticulata e nenhuma outra espécie de água doce tá aqui na verdade não vou me estender muito mas a ideia era um pouco mostrar vários trabalhos que a gente foi desenvolvendo mostrando o efeito da entrada e da da invada deixa eu na verdade são cinco artigos e não vou ficar falando de cada um deles mas a ideia central aqui desses artigos todos é mostrar o que que significa a introdução de uma da poesia reticulata em ambientes naturais então basicamente o que a gente percebe é que a entrada dessas espécies da introdução delas em sistemas naturais ocasiona mudanças assim radicais em termos de estrutura trófica dos ambientes em termos de de comportamento de excretas e de elementos que compõem os ambientes aquáticos ou seja sempre que há a entrada de uma espécie invasora em especial no nosso caso aqui a poesia reticulata o que a gente tem é uma total mudança do sistema e muitas vezes o empobrecimento desse sistema por ela simplesmente eliminar as espécies nativas eu acho que com isso gente se não me engano eu acho que eu fecho sim na verdade eu fecho aqui um pouco apresentando o que que nossos resultados trazem em termos de impactos acadêmicos e científicos para o conhecimento da ectiofauna da Ilha Grande então o que a gente sabe que a Ilha Grande ela tem poucas espécies de água doce que são rélitos são espécies que remanescem lá remanescentes do início das regressões e transgressões marinhas a reprodução das espécies ela é bastante sazonal e bastante vinculada ao período de chuvas a alimentação dos peixes é fortemente dependente da massa ciliar isso mostrando a importância da preservação dessas matas dessa mata algumas espécies tanto de água doce como as marinhas trogarinas se mexem se movem em longa distância então digamos assim reforçando a ideia da coletividade do sistema e a espécie invasora ela ocorre em muitas localidades no riacho o que implica aí uma a necessidade da gente enfim ter cuidado com o manejo dessas espécies e com isso gente eu termino aqui eu agradeço aqui estão todas quem nos ajuda quem nos financia e quem nos apoia e agradeço também a vocês a paciência de escutar até aqui bom então estamos de volta aqui agradecemos a palestra da professora Rosana e vamos então agora abrir as nossas discussões vamos ver se temos algumas perguntas deixa eu olhar aqui vou passar aqui temos algumas observações eu não fui lá no youtube ainda para ver mas eu queria só fazer um comentário que você falou Rosana logo no início da questão dessa concentração de espécies no lado oceânico da ilha né isso é muito legal porque ressalta como é importante a gente ter essa mensuração que existe em algum determinado local para que a gente possa determinar a importância de determinadas áreas para a conservação isso é muito bacana eu gostaria antes de você responder gostaria aqui de ressaltar a presença aqui da da professora Helena Bergallo que eu peço que me ajude aqui nessa mediação hoje quem faria mediação seria a professora Marilene Cadei mas ela está com alguns problemas familiares então eu pedi a Nena para nos ajudar nessa mediação né fazendo os comentários também para enriquecer aí esse nosso debate eu acho isso assim importantíssimo Rosana né gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso complementar um pouquinho alguma coisa a Nena também tá eu não sei bom assim para a gente sempre foi muito curioso essa questão de que é realmente muito curioso porque basicamente eu diria que 90% das espécies de água doce da ilha estão concentradas desse lado eu acho que tem muito a ver com a questão do relevo sabe os rios daquela daquela vertente eles são muito íngremes mas eles talvez sejam um pouco menos íngremes que os da isso na verdade é mais uma hipótese que teria que ser realmente analisada então eu acho que a inclinação dos rios daquele lado lá da da vertente oceânica ela é menor o que facilita a manutenção dessas populações enquanto a a vertente continental os rios são muito íngremes e eu acho que isso dificulta muito a manutenção dessas populações porque na verdade o que sobra de espaço são áreas muito curtas e que já chegam direto no oceano na água salgada entendeu e esses bichos são bichos que só toleram água doce então eu acho que tem um pouco a ver com a coisa do relevo ali na praia do aventureiro praia do sul e do leste também você tem uma planície é pouca planície que a gente tem ali que a gente tem na ilha grande que é isso as vertentes caem no mar mas ali você tem uma pequena planície né e eu não sei o quanto isso ajuda a ter mais espécies não sei então Nena você falou um negócio super importante porque se você lembra do mapa uma das áreas que falta da gente inventariar é aquela área ali do aventureiro porque justamente eu acho que ali a gente vai encontrar não só algumas outras espécies de água doce como as famosas os famosos peixes os riburites que são os peixes de força que são típicos dessas áreas de baixada que é o que predomina ali só que a gente tem que ir lá não é o que falta ali né em termos de ambientes pra ser amostrado é justamente essa área aí olha vamos lá inclusive nós temos aqui uma pergunta no nosso chat que é exatamente sobre isso existe na grande alguma espécie de peixinho das nuvens pois é então não sabemos eu acredito muito que sim mas por enquanto até hoje nada foi encontrado né a gente não registrou peixinhos das nuvens que são os ribulídeos nenhuma das localidades amostradas até agora eu acho que uma um levantamento naquela área lá do aventureiro vai trazer algumas surpresas viu Rosana me diz uma coisa qual o impacto que a espécie introduzida o gupe né pode estar tendo nas espécies nativas então é uma coisa é uma pergunta pergunta de prova né não é não era essa eleição eu não era essa eleição mas vamos lá na verdade é bastante difícil a gente né assim se você não tem como não tem a situação anterior e posterior mas o que a gente tem de concreto é que aonde tem poicília reticulata só tem poicília reticulata então o que a gente vê aquela vertente oceânica que é onde está a maioria das espécies de água doce ali a gente não tem registro de gupe de poicília reticulata e a outra vertente que é a vertente que só tem praticamente poicília reticulata então eu acho que como sempre a a entrada da reticulata no sistema ela provavelmente a gente eliminou algumas espécies e continua eliminando interessante aqui uma pergunta curiosa existe na ilha grande alguma espécie de riacho usada na alimentação? aí eu até eu saiba não uma espécie que é usada na alimentação de riacho são os lambaris eles normalmente são comidos assim como petisco mas na ilha grande eu não 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 tem registro de ninguém usando as espécies é esses lambaris que eu saiba eles não são consumidos não mas vem cá um lambari de 7 centímetros você come só osso né? é não como é frita e fica aquela coisa você come tudo né? come espinho uma folha frita é mas não agora que não é alimentação animal algum animal se alimentam desses peixinhos Rosana? ah sim morcego morcego adora peixe exatamente morcego é a gente não não tem um registro direto e observação direta mas em princípio é morcego aves aves que se alimentam de peixe é não sei o rato d'água rato d'água rato d'água é outro que pode tem ali exatamente tem ali com certeza eu já vi lá na beira do riaço pegando os peixinhos exatamente é não tem lontra não na ilha né? tem 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 então com certeza lontra come os lambarizinhos gordinhos com certeza são bichos muito abundantes os lambarizinhos são muito abundantes é muito curioso e eu acho que tem tudo a ver com essa questão dele se movimentar sabe? ele fazer esse movimento subida e descida sim Piatan nos faz aqui uma pergunta oi Piatan obrigado aí pela sua presença nos prestigiando é uma pergunta será que conseguimos explicar por que os grupos invasores só são encontrados na parte continental? então eu eu chutaria que a parte continental é a mais habitada é a parte onde a gente tem as populações da ilha a parte oceânica ela é habitada mas assim são populações muito pequenas então eu acho que tem tudo a ver sim com a questão dos agrupamentos humanos porque esses peixes eles são levados por pelas pessoas e eu só não sei se isso seria uma coisa interessante de se fazer na ilha de se perguntar né fazer tipo um questionário e tentar entender como é que se deu a introdução dessas espécies dessas espécies nessas áreas porque são justamente as áreas onde há agrupamentos humanos ou esses bichos foram para para a piscicultura é para aquariofilia ou peixinho de aquário né ou foram introduzidas para controle de larvas de insetos não sei não conheço a história de introdução da poecília mas eu acredito que tem a ver sim justamente porque existe uma correlação direta entre o tamanho das populações humanas e a incidência dessa dessa espécie né eu acredito Rosana que seja por conta de aquariofilia porque a distribuição da poecília ela coincide com a distribuição do melanóide tuberculata que é um caracol né o caracol trombeta introduzido via aquário e a gente publicou eu acho que agora final de 2020 com o meu grupo a gente publicou o mapeamento né desses moluscos exóticos lá na ilha e é interessante porque eles também predominam na vertente continental que é a vertente onde a gente encontra os agrupamentos humanos mais adensados e onde o pessoal bota aquário bota laguinho na porta das né das pousadas e tem trombeta também né e você tem o caracol o caracol trombeta já entrando nesses lugares não só o caracol trombeta como a fisa também especialmente no abraão que é densamente populado né então deve ter com certeza uma relação eu acho que seria uma coisa interessante de se fazer né através de algum tipo de questionário tentar entender um pouco como é que se deu essa introdução mas assim tudo indica de que de fato é uma foi um evento aí Rosane qual é a possibilidade de você conseguir retirar os grupos da da é sempre difícil né mas acho que não é impossível né você tentar tirá-los desses riachos olha Lena eu acho que não é impossível primeiro porque o que que acontece como eu tinha falado esses riachos principalmente esses riachos da vertente continental eles são muito íngremes então o ambiente onde estão esses poicilídeos são ambientes muito pequenos são áreas finais de desembocadura onde o rio corre meio que na planície então não não são populações muito grandes agora o problema é que você que é é muita são muitos riachos é esse é o ponto esse é o ponto pequenas mas em uma quantidade de lugares enorme então em compensação esses riachos não estão bom alguns podem estar interconectados em períodos de chuva né não sei não sei se eventualmente né com muita chuva ali tem muita umidade eventualmente pode conseguir interconectar mas seria um trabalho interessante né tentar retirar essa poicília os poicilídeos de maneira geral e não diferente é o UPE são bichos muito resistentes né então na verdade e eles tem uma a reprodução deles ela é muito digamos é sei lá uma fêmea de UPE gera sei lá quantas próles ao longo do ano uma quantidade enorme são bichos vivíparos ou seja já nasce o peixinho o que aumenta a chance de sobrevivência né é porque eles têm feculação interna e na verdade já nasce o peixinho não é como a maioria dos peixes que são peixes que depositam os os gametas na água então tudo isso dificulta muito e facilita muito exatamente a manutenção desses bichos no sistema interessante temos aqui um comentário de Carlos Luiz é parabenizando pela palestra e dizendo que realmente pode ter rivolídios nesse ambiente nas baixadas lá da do ar do ar do ar do ar pode ser não podemos esquecer também naquelas baixadas ali tem uma pequena baixada ali na parnaioca qual é o nome daquela praia parnaioca parnaioca tem uma boa na ponta ao contrário peraí pra do sul sim pouso ali na praia do sul temos pouso mangue tem uma baixa tem uma baixada muitos brejos ali tem muitos riachos vem pouso mangue qual é aquele que todo mundo gosta de que é a praia mais mais visitada eu sei aparece os pinguins Lápis Mendes Lápis Mendes sim também tem uma paixada muito grande ali ali naquela eu fiquei sabendo recentemente o pessoal do se não me engano o pessoal do o pessoal que trabalha que trabalhou com o Fred eles estavam fazendo não sei se estavam coletando registraram num riacho uma quantidade enorme do simbranquídeo que é aquele peixe que parece uma cobra que a gente encontrou até hoje numa única localidade na Parnaioca e ele disse que tinha uma quantidade enorme era um dia de chuva um rio desses que fica seco e que quando chove ele aparece e que parece que tinha uma quantidade enorme desse que é o no sum né o simbranquídeo são os no sum então aquela área ali é curiosa quase assim é uma área que assim merece uma busca né merece um cuidado especial e uma Marilene está aqui nos dizendo que não temos mais perguntas mais nenhuma curiosidade tem alguém que disse que lambari frito o Alex que lambari frito é uma delícia viu Nena ele não é só ouço não ok eu preciso comer um lambari frito de 7 centímetros eu acho mais gordinho mais gordinho assim um lambarizinho marzinho né não dá nem para sentir o gosto só da gordura e frito olha Rosana muito obrigado pela sua palestra antes da nossa despedida final gostaria de lembrar aí aos nossos ouvintes para nos marcarem né marcar lá o nosso sininho marcar lá o nosso indicador e continuarem nos assistindo nos nossos canais de comunicação né visitar a nossa página do SEADS nós temos também a nossa rádio a rádio SEADS NET o Instagram e o Facebook do e o Youtube né do SEADS onde as palestras elas estão todas gravadas e vocês podem encontrar assuntos interessantíssimos para aumentar né o nosso conhecimento geral tem os mais diversos assuntos na nossa nos nossos canais de comunicação Marilene eu sei que você hoje está aí meio na retaguarda mas eu gostaria de saber se você tem alguma algo a dizer Marilene Rosana deixa enquanto a Marilene não Marilene hoje está preocupada lá com o Youtube Rosana olha muito obrigada pela sua palestra muito muito legal é impressionante como essa falta de noção nossa que os nossos peixes de Mata Atlântica são pequenos os problemas que isso traz né uma falta de valorização desses peixes e a importância deles né então foi bem interessante essa sua palestra né foi com foco na ilha mas mostra mostra bem essa realidade para a Mata Atlântica como um todo não é só Ilha Grande Ilha Grande foi um ótimo recorte né para mostrar isso mas muito legal muito obrigada sim obrigada nós temos ainda de investigar né muito muito conhecimento assim investigado Marilene está digitando algo aqui que não não sei o que é vamos ver ah parabenizando pela palestra agradecendo a disponibilidade do seu tempo também e nós agradecemos aos nossos ouvintes e daqui a 15 dias nos encontramos de novo não sei se já temos o cartaz da nossa próxima palestra já ó Silêncio dos Inocentes conhecimento local e percepção dos moradores sobre a maré da Ilha Grande a palestra vai ser proferida pela Mariane da Silva Belo que por sinal defendeu hoje a sua tese né hoje uma hora ela fez a defesa da tese então é uma palestra muito interessante né que tem muito ligada a questão da conservação da Mata Atlântica e o que isso tem a ver com a questão da propagação das endemias não só a febre amarela nem com e várias outras viroses né saiu o navio né também então tem tudo a ver com a com essa com essa fase né de transformações e modificações dos nossos dos nossos ambientes naturais então não deixem de nos assistirem que eu tenho certeza que vai ser super interessante né essa a palestra da Mariane é e não deixem de nos seguir no Youtube né não deixem de seguir a gente precisa realmente de ter essa né as pessoas às vezes assistem as palestras mas esquecem de marcar aí isso é importante né aí mais uma vez então muito obrigado a todos protegendo apesar da vacina porque a a pandemia do coronavírus ela ainda não acabou né precisamos continuar nos cuidando evitando aglomeração usando máscara e evitando atitude de risco e nossa própria proteção e a proteção também dos os que nos cercam tá uma boa tarde obrigada a vocês e mais uma vez Rosana obrigado Nena também obrigado hoje pelo ajuda aí na mediação foi ótimo gente ver vocês tem alguma coisa então